Olá, me chamo Rafaela e sou do Clube de Desbravadores Abner, Distrito Cidade dos Funcionários, Terceira Região. Bom, o que me motiva a ser desbravadora são as especialidades, é claro que é uma parte que eu amo muito, e também a parte espiritual, que faz com que nos sintamos ainda mais próximos do Salvador. Outra coisa que me motiva muito é ver o sorriso de cada desbravador, e também o quanto esse desbravador ou desbravadora se sente segura no clube, isso é o que me motiva. E você, o que te motiva a ser um desbravador? O que te motiva a estar no clube o qual você faz parte?